Intertravamento local utilizando o facial da Intelbras, da Nova Família Biotê e um leitor auxiliar. Já ouviu falar? Vem comigo agora que eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um intertravamento local utilizando o controlador de acesso facial da Nova Família Biotê e um leitor auxiliar. Isso mesmo. Eu vou utilizar aqui o SS5541 e um leitor auxiliar, o SA211, que eu já transformei em um leitor auxiliar. Pra saber como faz isso, acesse o card aqui que eu mostro pra você. O facial, ele vai abrir a porta principal e o leitor auxiliar, no caso aqui o SA211, vai abrir a segunda porta, que é a eclusa. E a saída vai ser por botoeira. Seu saída de dentro pra fora, você com a botoeira aqui e a outra botoeira aqui que vocês estão vendo vai liberar essa porta pra saída. Mas como que vai funcionar? Aqui eu já estou utilizando uma fechadura com sensor. Então o sensor já é embutido aqui. Já saí a fiação aqui, ó. Tem aqui a alimentação da fechadura, o sensor e a botoeira. Já tô com a fiação em espera aqui. Do outro lado, a FX3000, ela já está ligada na energia. Eu só preciso utilizar a entrada de botoeira dela pra fazer o acionamento. Já está saindo aqui, ó. A fiação pra acionar a fechadura. O sensor, tá aqui, ó. E a botoeira. Estou utilizando uma fonte aqui de 5A. Essa fonte aqui vai alimentar tanto a minha eletroíma, como meu leitor auxiliar e o meu relé auxiliar, o XR2201. Aqui é que vem a segurança do acionamento das portas. O facial, ele vai abrir a porta principal. Então ele vai estar lá na frente, né, na entrada do condomínio. Porém, quem vai acionar essa porta aqui é o relé XR2201. A botoeira e os sensores e o próprio acionamento para a fechadura é ligada na parte interna, trazendo mais segurança. Então o XR2201 que vai acionar essa eletroíma aqui e a botoeira vai ser conectada nele. Tudo com o comando do facial. Agora, lá dentro, quem vai acionar essa porta aqui vai ser o SA211. Porém, eu vou utilizar a saída contato seco do facial. Isso mesmo, como já vai estar em ambiente interno, seguro, é a saída do próprio facial que vai acionar essa fechadura aqui. E também a botoeira eu vou conectar na entrada do facial. Legal isso, né? Então é o facial que vai comandar todo o sistema aqui de interetravamento. Por isso, o interetravamento local. Mas eu preciso fazer todas essas conexões. E eu vou mostrar para você o passo a passo, como é que eu fiz elas. Vamos ligar primeiro a porta principal. Vou vir aqui e vou fazer a conexão aqui, ó. Vou mostrar para vocês de pertinho como é que eu vou fazer as conexões. Aqui, ó, vai ser as conexões da eletroíma. E eu vou conectar aqui, ó, no XR2201. Eu vou conectar a entrada do sensor, a entrada da botoeira, né? Botoeira e GND. O sensor. A fechadura. Aqui, ó, vai ser no NF e no comum. E vai fazer a série com a fonte, tá? A fonte já está alimentando aqui, ó, o meu relê. Pronto. Já liguei aqui as conexões do sensor, da eletroíma, tá? E da alimentação da eletroíma também. Agora, eu vou conectar o relê com o facial. Eu vou utilizar a comunicação RS485. Depois que eu fizer todas as conexões aqui, eu vou lá no facial e mudar as configurações dele. Vou mostrar para vocês de pertinho aqui. Vou utilizar aqui, ó, o fio azul claro e azul escuro para fazer a comunicação RS485. Vou pegar o próprio chicote do facial, aqui, ó, o 485, que é o amarelo e o roxo. O roxo é o A, o amarelo é o B. Vamos lá. Pronto. Já ligamos aqui a primeira parte. Agora, vamos ligar a segunda parte. Aqui, eu vou ligar o sensor, a botoeira e a comunicação com a fechadura. Tudo na saída do facial também. Agora, eu não vou mais utilizar a saída do relê e vou utilizar a saída do chicote do facial. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, sensor IGND, botoeira IGND, tá? Eu vou utilizar aqui. E o contato da porta também, ó, NA, que é uma porta com a entrada NA e comum. Vou utilizar essas conexões aqui para ligar o sensor da fechadura, a própria fechadura e a botoeira. Agora, pessoal, vou fazer aqui a conexão WIGAND. Eu vou fazer o controlador de acesso facial se comunicar com o leitor auxiliar e o WIGAND. Então, eu vou utilizar a conexão WIGAND com quatro fios. O 0, o 1, né? O WD0 e o WD1. GND e o marrom, que é o do LED. Vou fazer a conexão entre os dois aqui agora. Voltando aqui, ó, vou utilizar a conexão WIGAND. D1 e D0, né, branco e verde, preto GND e o LED, que é o marrom. Aqui no leitor auxiliar, já estão aqui separados os mesmos fios, né? GND, só que aqui eu vou utilizar também a alimentação. A alimentação aqui vai vindo da fonte e o GND também vai vindo da fonte. É importante, pessoal, na conexão WIGAND, referenciar todos os GNDs. O GND que vem do controlador de acesso facial, que está aqui no chicote, GND do próprio leitor auxiliar e da fonte também. A alimentação também do SA aqui vai ser feita pela fonte, tá? Vou fazer as conexões agora. Pronto, pessoal, efetuamos todas as conexões. Agora a gente vai conferir as ligações aqui, todas as conexões aqui já com o relé, com o facial, com o leitor auxiliar e com todas as fechaduras, seus sensores e botueiras. Agora a gente vai energizar todo o sistema. Pronto, a gente energizou o sistema, o sistema já está ligado. Todas as fechaduras já estão energizadas, assim como suas botoeiras e seus sensores também estão todos ligados. Porém, eu não fiz nenhuma configuração ainda, tá? Já cadastrei um usuário com uma tag, uma face e uma senha ali, mas a programação de intertravamento local eu ainda não fiz. É preciso fazer uma programação diretamente no facial, ou essa programação de intertravamento local também pode ser feita via interface web. Vou mostrar para vocês como se faz diretamente no próprio facial. Como já está tudo conectado aqui, eu vou programar no próprio facial. Vamos lá. Estou aqui no facial, vou entrar no menu de programação dele. Pronto, entrei no menu. Agora eu vim aqui em portas, intertravamento, intertravamento local. Habilito. Habilitei aqui, já está habilitado. Eu posso vir aqui agora também, em alarme de porta, e habilitar todos os alarmes, né? De intrusão, de coação, tempo de limite de sensor. Eu botei de 5 segundos aqui. E habilitar também o sensor de porta. Já está tudo habilitado aqui. Fez todas as configurações aqui. Agora é só apertar em home. Pronto, pessoal. Fizemos a configuração pelo facial. Agora, vamos fazer o teste. Vou acessar aqui pelo cartão. Teste liberado. Liberou a porta aqui. Vou tentar fazer o acesso na outra. Já deu o alerta aqui, de porta aberta. Vou tentar fazer o acesso. Acesso negado. Acesso negado. E ali aparece a mensagem intertravamento. Aqui embaixo aparece a mensagem de intertravamento. Que a porta está aberta. Vou tentar acessar pelo lado de dentro, pela botoeira. Mesma coisa. Aparece a mensagem de intertravamento. Agora, vou fazer o fechamento da porta. Vai reconhecer o sensor e parou o alarme. Daí sim, eu consigo fazer o acesso à outra porta. Acesso liberado. Acesso liberado. Vou fechar novamente aqui. Fazer o acesso pela botoeira. Acesso liberado. Mesma coisa. Vou tentar acessar a outra porta. Acesso liberado. Ó, mensagem de intertravamento aqui, ó. E o alarme de porta aberta. Vou fechar aqui. Fechou a porta. Reconheceu o alarme. Aí sim, eu consigo fazer a abertura normal da porta. Pessoal, no vídeo de hoje eu mostrei pra vocês como fazer o intertravamento local utilizando um facial da nova família dos faciais em teu braço e um leitor auxiliar. Gostaram desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.